Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje o nosso tour será aqui no Shopping Fama um shopping maravilhoso recheado de fornecedores de bolsas exclusivamente pra você amiga que trabalha com revenda de bolsas ou pra você que ama uma bolsa e tá procurando lojas com aquele precinho acessível diretamente dos fabricantes e importadores pra você arrasar nos looks né, então já fica comigo, marca a presença aqui, deixa o like se você é novo, seja muito bem-vinda amiga se inscreve aqui no canal e fica comigo, bora lá conhecer mais um shopping aqui do Brasil Shopping Fama, vou deixar todas as informações desse shopping aqui na descrição do vídeo, tá? Bora lá! Amigas, vou mostrar pra vocês a primeira banca que já de cara quando a gente acessa o Shopping Fama, tá? Aqui nós temos, ó, carteiras no atacado, sai por 15 reais essa parte aqui que são as maiores, ó e ela falou pra mim que dependendo do modelo, no varejo sai entre 18 e 20 reais Olha só essa aqui bonita, a pink, ó, então tem tamanho grande e tem tamanho mediano aqui também, ó esses modelos aqui apenas 15 reais, olha só essa que bonita, 15 reais, isso é valor de atacado, tá amigas, ó atacado 15 reais, e aqui do outro lado tem um outro modelo de 13 reais, que são essas menores aqui, ó pra gente colocar na bolsa menor, mas são bem bonitinhas, né gente, ó 13 reais no atacado, e ela falou que ia atacar que só vende caixa fechada Olha só essa que linda! E aqui na loja tem várias opções também de bolsa transversal, ó, esses modelos aqui Ó, gente, a partir de 30, tá? Acho que essa aqui são 25, e a partir de 30 esses modelos aqui, ó 30, 40, 45, tem essa transversal que é mais elaborada, tem também, ó, com a carteirinha Olha que bonitinha é essa O rapaz tava falando pra mim que é entre 30 a 40 reais, tá? Olha essa pink, amigas, que linda! Tem assim de coração também, no formato coração, aquela transversal que é boa, né, pra gente colocar as coisas É, pra uma saída rápida Tem todos esses modelos aqui Imagina! Gente, é uma bolsa pochete É estilo bolsa pochete, ó Tá super em alta, né? Essa aqui ela falou que é 55, e aí tem a branca Tem essa cor também, ó Várias opções Mais, olha essa pink que bonita Essa rosa também A partir de 35 reais os modelos aqui, ó E aí tem algumas promoções, né? Esse modelo aqui por 25 Olha que graça E a loja tem bastante variedade Tá? É a primeira banca assim que você acessa o Shopping Fama Só fazem envios a partir de 1.500 reais, tá, amigas? Mas pra você conhecer que você vai vir aqui pessoalmente A primeira banca você já consegue visualizar essa loja Mas vamos continuando que o nosso tour tá só começando, né? Aqui do outro lado a gente vê opções de carteiras masculinas Ó, o JC couro Tá quanto, por favor? 30 reais no atacado É, gente, 30 reais Couro mesmo, né? E no varejo sairia quanto, amiga? Por favor Gente, 5 reais a mais no varejo Couro legítimo 30 reais no atacado E 35 reais no varejo E tem entre esses outros modelos também A loja também tem outras variedades De bolsas, ó Transversal De 79 por 40 Sem troca Todos esses modelos aqui que eu tô mostrando pra vocês Essa aqui é aquela bolsinha transversal bonitinha, ó Ali tem modelos com brilho por 30 reais E aí tem bastante variedade Qual que é o valor dessas aqui, amiga? Por favor Daqui pra cá, 59,90 no atacado Ó, 59,90 no atacado As primeiras cruas, ela sai 79 79 E o varejo ficaria quanto? Comenta 5 reais na peça Ó, gente, 5 reais na peça Tem o cartãozinho da loja, amiga? Vocês fazem envios? Sorte de 12 peças Ó, 12 peças eles enviam pra vocês, viu, gente? Olha essa, que legal Essa aqui tá quanto, amiga? 55 Ó, gente, 55 reais Ó, chamou só pra vocês o cartão da loja É Fabiano Cintos Esse aqui é o WhatsApp E tá aqui no Shopping Fama O número da loja é a 2 e 3 O número do box, viu? Amiga, muito obrigada, viu? Deus abençoe Tchau, tchau Olha, gente, tem essa de palha aqui Sem troca por 50 reais, ó Olha que bonita essa E aí tem essa aqui maior também Que é a inspiração Por 79, ó De 120 Gente, tô fazendo promoção aqui nessa loja, hein? De 129 por 79 reais Ó, gente, aqui do outro lado Do lado direito no Shopping Fama Box 38, tem essas opções aqui, ó Essa aqui é uma bolsa mais estruturada Da Victoria Voice Olha só que bonita essa Caramelo Linda, né? Dá pra colocar bastante coisa pro trabalho Tem modelinho assim também Ó, essa aqui transversal Mas é um pouco maior Dá pra usar na mão também Ó, gente 65S E essas aqui 50 E aí tem essas aqui Olha que graça E essa aqui tá quanto, amigo? Por favor 70 reais 70 reais esse modelinho Tá super em alta por aqui Eu tô vendo em bastante É... Em várias lojas tem esses modelos Gente 70 reais Que ele falou, viu? E aí tem esse modelo aqui Tem várias bolsas do dia a dia Ó, 25 reais Esse modelo aqui Basiquinho Que bonita, né? Tem, ó Todas essas opções de cores E esse modelo aqui Ele vem com uma bolsinha menor Auxiliar 65 reais no atacado, viu, gente? Ó, qualquer uma dessas aqui, ó Que eu tô apresentando pra vocês E aí tem essas aqui também Que tão bem bonitas Olha essa Ah, eu acho assim tão linda, gente Olha que bolsa bonita Ela é uma bolsa mediana, viu? Bem estruturada também Quadradinha Uma graça Essa aqui tá quanto, amiga? Por favor É, assim Ó, gente Qualquer uma dessas aqui 65 Mas é valor de atacado, tá bom? Ó, tem essas aqui em cima também, ó Nas cores azul Tem a bege Tem a marrom Eles falaram que não tem o cartão da loja Mas vou mostrar pra vocês de novo A numeração do box É a 38, viu, gente? Box 38 Assim que você acessa o shopping Informa, ó Depois da segunda banca Tem essa banca aqui já, ó 38 Gente, ó Aqui no box 4 e 5 A gente vai encontrar mais opções E com cinto agora, hein? Olha só De 25 até 35 reais Ele tá falando aqui pra mim Que são cintos de couro Olha esse marrom que bonito E aí, além dos cintos Ele também trabalha com bolsa 49,90 Tem modelo com palha também 59,90 E aí tem essas básicas aqui De couro, tá, gente? Tá saindo por conta de couro? 120 até 299 Gente, couro legítimo Que ele tá dizendo, hein? A partir de 120, né, amigo? Sim A partir de 120 reais, ó Muitas opções pra vocês Mais opção de cinto E ali, ó De couro Aquela quadradinha Por 99 reais Deixa eu mostrar mais opções 29,90 Minibag 29,90 Minibag 55 E aí tem muita variedade Ele tem carteira também, viu? Ó, deixa eu já mostrar pra vocês O caramba da loja É esse aqui Esse aqui é o contato E esse tem Facebook Tem Instagram, amigo? Tem Instagram atrás também, ó Ah, deixa eu mostrar pra vocês O Instagram Esse original, viu? Cuidado que tem um op aí Que tá usando Com o seu nome? Com o nome da gente Ih, gente Já fica ligado aí, hein, ó Esse daqui Que é o original dele, tá? A partir de 300 reais O couro, né? E sintético Ó, gente A partir de 300 reais Opções de couro Ou então sintético, tá bom? Gente, ó Tô aqui no box 40,70 Que é esse box aqui Tô ainda nas primeiras lojas Tá, amigas? Ó E aqui tem bastante opção de bolsa Por 45 reais Aquela bolsa básica Pro trabalho do dia a dia Olha, gente Essas opções aqui No caramelo Preto Tem no azul também Tem naquele marrom ali Mais escuro, ó Só 45 reais, tá? Valor de atacado Pra vocês E ela falou pra mim O seguinte Que se você vier Comprar aqui pessoalmente Seis peças Ela consegue liberar O atacado, tá? Olha só Essas aqui Que bonitas Amigas 45 reais Olha que bonitas Né? Aquelas quadradas grandonas Uma graça, né? Eu acho que ele deve ter Variedade de cores também No estoque, ó 40 reais esse modelo Quadradinho Estruturado Tem mochila aqui também E tem outras opções Aqui do lado, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deve estar nessa faixa também De 40 a 45 reais, ó Olha só esses Tá quanto assim, amiga? Por favor Gente, 30 reais Num atacado, ó Esses modelos Assim, transversal Esse daqui também Ó, basiquinho 30 reais Só que é um pouco maior Tá, meninas? Ó Bolsa, saco 30 reais Esses modelos aqui Deixa eu já mostrar O cartão da loja O box 40, 70 Ela falou que faz envios Pra todo o Brasil A partir de 500 reais Tá bom? Amigas Box 41, 42 Mais opções de bolsos Aqui pra vocês, por favor A 5 é 65 65 45 48 60 45 Esse valor de atacado Ou varejo? Ah, atacado Varejo ficaria quanto? Depende Sobe 5 Ah, gente, ó Entre 5 e 10 Pra vocês, tá bom? Do varejo, amigas E aí tem opções De carteiras também As carteiras estão saindo Por quanto, amiga? Olha essa pequenininha Que linda São 15 A carteira é a partir de 15 Até 30 Ó, de 15 Até 30 As carteiras 95 reais Qualquer uma Esse é valor de atacado Ou varejo? Já é atacado Ó, valor de atacado Mas as bolsas Mas as bolsas estão bem bonitas Vocês que o box Qual que é o número do box, amiga? O box é o 41 Olha que bonita Olha que bonita é essa Essa aqui tá quanto, amiga? 60 60 reais Ó, valor de atacado E atacado aqui é quantas peças? 6 Seis peças consegue aqui já o valor de atacado Ó, gente, mais um box aqui pra vocês Esse aqui é a Mia Esse aqui é o telefone, tá? E esse aqui é o Instagram também Eles fazem envios a partir de 500 reais Meninas, percebi que a maioria aqui faz a partir de 500 a mil reais, tá? Mas pra você que vai vir pessoalmente comprar Algumas lojas atendem varejo São poucas, não são todas Mas algumas abrem em exceção E pra você que vai vir comprar no atacado A partir de 6 peças tem loja que libera aqui também, tá bom? Vou mostrar essa aqui agora pra vocês, ó Tem bolsa estruturada Olha que bonita é essa Tem esse modelo caramelo também Que linda Olha só essa beige, que linda Tá quanto esses modelos, amigo? 60 reais qualquer um desses modelos aqui, ó Tem aquela vermelha que também tá linda, né? E aquela ela é mediana, né? Tá quanto essas, amigo? 55 Gente, 5,5 essas bolsas Olha que bonitas Ó, gente, valor de atacado pra vocês, tá bom? E geralmente também as lojas atendem As lojas que atendem varejo Aumenta de 5 a 10 reais no valor da bolsa Ó, vários modelos pra vocês Tem mochila também As mochilas tão a partir de quanto, amigo? Por favor? A partir de 35 reais Vocês vão encontrar a mochila aqui Tem bastante opção de carteira E tem as bolsinhas transversal também Tá quanto essa transversal, amigo? Ó, assim Esse no atacado tem 30 Ó, gente, atacado 30 reais Ó, parece ser bem boa, né? Olha que bonitinha Aquelas basiquinhas Várias opções, gente, ó Vou mostrar pra vocês o cartão de novo E ela faz envios a partir de 500 reais, tá bom? Vamos continuando aqui Amigas, ó Esse shopping Fama Eles tem 3 corredores, tá bom? São corredores curtos Mas tem muito box de loja aqui E a maioria é importada, tá? Da China Então vocês vão encontrar muitos fornecedores chineses aqui Então, assim, às vezes você pode ter um pouco de dificuldade no Instagram Ou no WhatsApp pra conversar com eles Já deixo aqui disponível, ó Porque é difícil o entendimento da língua, né, amigas? Mas aí se vocês tentarem com jeitinho Quem sabe dá certo Mas pra você que vai vir pessoalmente Aqui é um shopping maravilhoso Pra você comprar bolsa pra revenda E também pra uso pessoal, né, amiga? Você vem aqui, traz as amigas e faz a festa, ó Deixa eu mostrar pra vocês esse box aqui Tem várias promoções Olha só essa bolsinha 25 reais no atacado 30 reais esse modelo 30 reais, ó Tem esse modelinho aqui também Essa loja aqui é bem ampla, ó Tem bastante kit ali Por 40 reais no atacado Kit com duas peças Deixa eu aproximar pra vocês verem melhor Olha que bolsas bonitas, amigas Transversal Geralmente esses modelos aqui Ele vem com duas alças Também tem aquela alça transversal Pra gente usar de lado, né? Olha só esses modelos que bonitos também, ó 40 reais Amigo, 40 reais essa daqui? É a de baixo A de cima tá a kit meio assim Ah, essa daqui é 40 Aqui vem a mini bag, tá, amigas? Ó Aí tem esse kit por 40 E esse daqui que é a maior que o moço falou Tá saindo por 65, né? 65 reais Que vem essa e tem ali a carteirinha menor, ó E vem a carteira menor, tá? Então esses modelos aqui 65 E esses kits aqui por 40 reais Então de 45 45 50 65 reais, tá gente? Esses modelos aqui, ó Tem bastante carteira Gente, a maioria das lojas aqui Os dos box que vocês vão encontrar Tem muita opção de carteira, tá? Então carteira não vai faltar A partir de 15 reais Tem de 18 Tem de 20 E aqui tem bastante opção de bolsa estruturada, ó 60 reais esse modelo branco Esse daqui 45 A partir de 1.500 eles fazem o envio Esse aqui é o telefone do WhatsApp Muito obrigada, viu? Gente, ó Mais opções de bolsas Muita bolsa Muita bolsa transversal Olha essa que linda Tudo bem, amiga? Tá quanto o modelo? É 35 no atacado 30 no pacote Olha, gente 35 reais no atacado E aí se você comprar o atacadão que é no pacote Sai por 30 reais Olha que bonitinha essa bag Muito bonitinhas, né? Ó, promoção de 55 Esses modelos aqui maiores também Olha só essa aqui, linda Tá quanto essa, amiga? 80 reais Eu gostei dessa loja Tem bastante variedade boa também, hein? Ó, essa aqui que é a pochete Deixa eu ver aqui dentro Pode mostrar? Pode Ó, 75 aquele modelo Você tem o cartão da loja? Tem Ai, gente Aqui o cartão, ó É a Juliana, tá? Você faz envios a partir de quantas peças? Seis Seis pecinhas E eles enviam pra vocês, hein? Olha que legal Fica aqui no box 76 e 46 Gostei dessa bag Fiquei bonitinha Obrigada, amiga Tchau Gente, como tem loja de bolsa aqui Amiga Super aconselho você vir aqui Deixa eu mostrar aqui Esses modelos Rosa Amora Olha só Bolsa saco, né? Bem grande Pra colocar bastante coisa Esse aqui é um kit Que vem com a menorzinha também Olha que bonita Tudo bem, amiga? Tá quanto? 110 reais no atacado 110 reais no atacado Esse modelo aqui também? Sim Os maiores desse valor 110 Olha só essa Que legal Essa tá quanto? 100 reais 100 reais Olha, gente Tem muita variedade boa aqui Pode? Olha essa aqui Bonita Tá quanto essa, amiga? 100 reais Também 100 reais Essa aqui tá quanto? 95 Ó, tem a vermelha dela também, gente Olha que lindas essas Tá quanto? A partir de quanto? 95 Ó, 95 reais Eu vou mostrando pra vocês Os modelos É fabricação própria de vocês Olha que legal Você tem o cartão, amiga? Pra mostrar pras meninas Por favor Gente, ó Muita variedade de bolsa aqui, hein? E eles são fabricantes Ó Mais opção transversal Tá quanto essa, amiga? 75 75 Ó, até a tecida é diferente Bolsa bonita, amigas Ó, 60 reais esses modelos Deixa eu mostrar pra vocês O cartão da loja Bolsa feminina Rosa amora Faz envios a partir de quantas peças, amiga? A partir de... Ó, faz envios a partir de mil reais E a loja aqui no Shopping Fama É o 48, 78 Tá quanto essa, amigo? 20 20 reais, gente Ó a bolsa infantil Olha o tamanho dessa bolsinha, gente Que coisinha mais fofura Mais fofa, né? 20 reais qualquer um desses modelos Olha só esse, que lindo Olha que graça E aí tem outras opções ali também Tá quanto essas bolsas aqui, amigo? Essas? Essas aqui estão 50 50 reais 50 reais As de palha Ah, essa aqui é 30 Ó, de palha, viu, amigas? E esse modelo aqui, por favor? 50 50 reais Mochilas também Tá quanto a mochila? Tem a partir de 55 A partir de 55 Tem essa aqui de estilo cartel Olha que legal, gente E essa aqui tá quanto? Essa é 55 também 55 reais, viu, amigas? Ó, deixa eu entrar aqui e deixou aqui Essas aqui tá quanto? Essas são meio assim 65 reais Olha que mochila bonita, gente Ó, o material dela parece ser bom, viu? Muito bom 65 reais, né, amigo? Isso Isso é valor de atacado ou varejo? Valor de atacado Valor de atacado Varejo vocês vendem? Varejo também Ficaria quanto o varejo? Varejo é 70 Ah, sobe 5 reais, tá, amigas? Olha só essa Ah, essa aqui são 35 reais Mas material é diferente, tá? 35 reais Ah, tem bastante mochila aqui, né? E a senha masculina, amigo? É 55 Essas daqui também Ó, 55 reais, amigas Esse aqui masculino Tá bom? Olha, tem esses daqui a 45 reais Ah, essa 45 Esse modelo também 45 Já é uma mochila escolar, né? Isso Ó, vem com estojo, tá? Tem essa aqui de academia Essa aqui de academia tá quanto, amigo? 35 35 reais Ah, o kit Tá quanto o kit? 45 45 reais o kit Tá aqui no Shopping Fama E o número do box é o 12, 13, 14 e 15 É um box bem grandão, tá? Vocês têm catálogo no WhatsApp? Tem de tudo no Instagram Gente, olha que legal Tem no Instagram E tem no WhatsApp também pra vocês A partir de 100 peças Eles enviam aí pra todo o Brasil Amigas Box Com bolsa bem baratinha aqui, ó